Boa tarde pessoal, sou Fabiana, coordenadora do Centro de Covid aqui do nosso município. Estou aqui para esclarecer em relação aos testes que oferecemos para os nossos pacientes. Nós temos o teste rápido, que é um teste de anticorpo, que é feito a partir do décimo dia de sintoma, porque é um teste de anticorpo e que necessita desse tempo para que a gente possa detectá-lo no organismo do paciente. O anticorpo, o que é? São os nossos soldados de defesa e eles precisam de um tempo para aparecer. Após o décimo dia, nós podemos aplicar esse teste rápido. Outros dias que o paciente chegar lá, por exemplo, no quarto ou quinto dia de sintoma, nós iremos oferecer o RT-PCR, que é coletado do terceiro ao oitavo dia. Nós precisamos aplicar o teste devido de acordo com os dias de sintoma ou então nós teremos um falso negativo. Por este motivo, talvez surjam algumas dúvidas em relação ao teste, até de pensar que nós não temos teste porque não oferecemos para os pacientes. Porém, nós seguimos as notas técnicas do Ministério da Saúde e todas essas notas, elas são claras dizendo que os dias de sintoma são decisivos para cada teste. Então, o RT-PCR é coletado do terceiro ao oitavo dia de sintoma e o teste rápido de anticorpo é coletado a partir do décimo dia. Nós oferecemos isso ao paciente e orientamos também. Talvez alguns saíram de lá sem compreender. Já pedi a nossa equipe, já orientei novamente para que passem essas informações para o paciente claramente, para que eles não tenham dúvidas em relação ao teste que foi oferecido a eles. Sabemos que laudar um teste falso negativo para o paciente é a irresponsabilidade, porque nós vamos fazer com que esse paciente esteja fora do isolamento e consiga disseminar esse vírus. Então, nós temos os dois testes, mas eles são oferecidos em dias diferentes. Então, nós cobrimos o paciente no início dos sintomas com o RT-PCR e cobrimos o paciente no final dos sintomas com o anticorpo. Mas nós precisamos seguir esses dias corretamente para que a gente não seja responsável laudando esse teste para o paciente. Nós estamos à disposição, o centro de COVID, toda a equipe, para qualquer esclarecimento. Qualquer paciente pode ver em nossa unidade que nós temos os testes. Podem opinar também em relação ao nosso atendimento. Aquele atendimento do COVID é para o paciente. Então, a nossa preocupação vai ser sempre o nosso paciente. Se ele está bem, se ele saiu de lá unido de informação, para que ele não tenha dúvida e não fique em casa com mais medo, porque o COVID nos traz medo. É uma doença que a gente não tem ainda nada concreto para dizer. E todos os dias a gente tem informações novas. O RT-PCR, ele identifica as variantes. Então, nós priorizamos alguns testes relacionados ao RT-PCR nos dias corretos de sintoma para que a gente possa, porventura, se surgir uma variante em nosso município, é a única forma da gente conseguir rastrear. Tanto é que os pacientes internados no hospital serão coletados, são coletados esses testes para que a gente possa identificar, porque a variante traz a forma mais grave do COVID. E se houver alguma variante em nosso município, é de nossa responsabilidade também identificar e fazer esse rastreio. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu e toda a nossa equipe. Muito obrigada.